Após dois anos de atraso na coleta de dados, o censo do IBGE já está acontecendo, os recenseadores já estão fazendo o trabalho de casa em casa e a gente agora está conversando com o Bruno Henning, ele que está aqui no prédio da Prefeitura Municipal e vai passar para a gente mais informações a respeito desse assunto e também como vai funcionar, como está funcionando essa visitação nas casas. Lembrando que todas as pessoas que estão na visitação estão usando o uniforme, o colete, o crachá de identificação e coletando todos esses dados. O censo ficou dois anos em atraso justamente por causa da pandemia, então agora começou nesse dia 1º de agosto e nós temos um bom caminho a ser percorrido até o final do ano, né Bruno? Com certeza, boa tarde Gislaine, boa tarde a todos. O censo começou, infelizmente devido à pandemia, o atraso de dois anos na coleta dos dados e se iniciou país afora aí no dia de ontem, já temos mais de 40 pessoas só aqui em Rolim a campo. Neste momento estão começando ainda a primeira semana um pouquinho difícil, né? Até conseguir pegar, rodar todas as engrenagens, mas o pessoal já está em campo aí para essa coleta aí que deve demorar cerca de 90 dias aí do censo demográfico 2022. Olha, quantas pessoas em média serão abordadas aqui na nossa cidade? Vocês já têm esses dados? Olha, Gislaine, ainda não temos acesso oficial, mas a gente espera que entre 60 mil pessoas, o censo vai percorrer todos os domicílios, né? Esse é o objetivo do censo, percorrer todos os domicílios, saber quantas pessoas moram na cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, mas eu acho que deve girar em torno de 60 mil pessoas, não tenho o número exato de domicílios, mas em todas as linhas aí da zona rural, todos os domicílios da zona urbana, os recenseadores vão estar passando ao longo dessas próximas semanas aí para recensear e aplicar os questionários. Como você falou, o censo está acontecendo em todo o país, o atraso devido à pandemia, então podemos ter resultados bem diferentes, talvez, do que o esperado há dois anos atrás, afinal nós tivemos muitas mudanças nesses últimos dois anos. Exatamente, Gislaine, e também vale lembrar que o último censo ocorreu no ano de 2010, então isso é feito através, o censo ocorre, nos anos posteriores são feitas projeções, né, estatísticas, então por conta da pandemia, por conta desse longo atraso de 12 anos sem dados oficiais, a gente sabe que podem ter muitas modificações sim, e a gente sabe que o município está carecendo dessas informações aí, e por isso que o IBGE, desde 2020, tem se empenhado para realizar o censo o mais rápido possível. Bruno, quais são as perguntas, né, o porquê que acontece o censo, qual é o tipo de planejamento que o nosso país tem através desses dados? Bom, o censo, Gislaine, ele busca, como eu mencionei anteriormente, ir a todos os domicílios e tentar responder quantas pessoas moram, como moram e onde moram, né, então são perguntas relacionadas às características do domicílio, quantas pessoas moram, né, dados das pessoas, idade, porque o censo busca, o censo tem uma data de referência, que para esse ano é a meia-noite do 1º de agosto, né, de ontem no caso, então ele busca tirar uma foto do país inteiro, quem estava presente na data de referência. Então, esse planejamento, ele já está ocorrendo já há anos atrás, né, que o IBGE vem discutindo essa questão do censo, por conta da pandemia, alguns protocolos tiveram que ser modificados, mas em torno das perguntas, perguntas sobre as características dos domicílios, vale ressaltar que a gente tem dois tipos de questionário, o amostra e o básico, o amostra vai em torno de 10% dos domicílios da cidade, e aí o amostra tem algumas perguntas um pouquinho mais detalhadas sobre ocupação, sobre trabalho, fecundidade relacionada ao sexo feminino, nupcialidade, falecimento de pessoas, né, e o questionário básico que pega um pouquinho mais a característica, realmente, dos moradores e dos domicílios. Vale a gente reforçar sobre as vestimentas, o crachá, a identificação das pessoas que estão na coleta de dados, até para oferecer segurança aos moradores também. Muito bem lembrado, Gislaine. Tivemos uma reunião de planejamento aí do censo algumas semanas atrás, onde esteve presente o subcomandante do 10º Batalhão aqui de Rolim de Moura, e estou finalizando uma lista para passar para ele das cidades da região aqui. A população pode conferir, tem um número de 0800 aqui, tem o site respondendo IBGE, que pode ser feita essa averiguação aí da identidade do recenseador, que vai passar nas casas, a gente sabe que estamos em momentos diferentes, que a gente precisa dessa confiança nas pessoas que vão adentrar os nossos domicílios. Então, já de antemão, deixar claro para a população que pode aferir a veracidade desse recenseador, tanto por parte do IBGE 0800, site, ou também o batalhão vai estar auxiliando nesse processo aí, assim que eu finalizar a lista, o pessoal pode ficar à vontade também para ligar para o 10º Batalhão aqui, para a Companhia de Rolim, assim como as cidades vizinhas aqui, para testar também, o pessoal da polícia vai estar prestando esse apoio, já vão estar com todos os nomes dos recenseadores que estão em campo, tanto na zona urbana quanto na zona rural.